Salve, salve, manos e minas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vai ter medo do horário que você vai estar online assistindo esse vídeo. Quem vos fala sou eu, rapper Mano Careca, diretamente de Araucária, do Paraná, para o Brasil e para o mundo. Como vocês estão? Espero que estejam todo mundo bem, graças a Deus, né? Na atividade, na correria, na luta, não pode parar, porque essa é a vida, rapaz. Não pode parar, tem que continuar lutando para poder alcançar os seus objetivos, né não? É isso aí. Quero agradecer a você aí que é inscrito no meu canal, que é inscrito no canal do rapper Mano Careca. Já chegamos aí na marca de 13 mil inscritos, né? Alcançamos mais de 13 mil inscritos no canal do YouTube, certo? Salve, salve! Eu sou o Mano Careca e trago para vocês a história de Chorão. Lembrando que o Chorão era da banda Charlie Brown Jr. Na semana passada, aqui no canal, você conferiu o podcast com a rapper Anki CWB, uma artista coletivana conhecida pelos seus versos e musicalidade. No vídeo da semana, eu conto a história polêmica do músico Chorão da banda Charlie Brown Jr. Chorão gostava de skate, fez músicas com Sabotage, MF Bill e outros. Assista comigo o vídeo do início ao fim e conheça a história desse músico chamado Alexandre Magno Abrão. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva porque o canal já conta com mais de 13 mil inscritos. Ative o sininho, compartilhe o link para geral, comente e deixe teu like. Isso irá ajudar ainda mais o canal a crescer. Na descrição do vídeo, eu vou deixar links das minhas redes sociais para vocês acompanharem. E você, ainda não ouviu a minha música rap da falsidade? Então escute em todas as plataformas digitais como Deezer, Amazon, Spotify, Tidal, TikTok e muito mais. No YouTube também, você pode conferir um videoclipe que já conta com mais de 100 mil visualizações. Chegamos a 100k, graças a Deus. Chorão Alexandre Magno Abrão Alexandre Magno Abrão Alexandre Magno Abrão Nasceu em São Paulo no dia 9 de abril de 1970 E morreu em São Paulo no dia 6 de março de 2013 Mais conhecido pelo seu nome artístico, Chorão Foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista, empresário e músico brasileiro Foi o vocalista, principal letrista e cofundador da banda Santista Charlie Brown Jr. Formada em 1992, junto com Renato Pelado, Marcão, Champião e Thiago Castanho Sendo o único integrante a participar de todas as formações Com o Charlie Brown, lançou 10 discos que venderam mais de 5 milhões de cópias Teve uma infância e adolescência difícil A sua mãe era doméstica, fazia pastéis, cozinhava fora para ele entregar Chorão vivia na rua e ia mal na escola Parou de estudar na sétima série e frequentemente tinha problemas com a polícia Com 21 anos, foi convidado a integrar uma banda com o Champião Que acabou não dando certo Então montou o Charlie Brown Jr. Em 2007, Chorão roteirizou o filme O Magnata Em 2009, lançou suas marcas de roupa, a doce e a la plata Faleceu no dia 6 de março de 2013 em São Paulo Aos 42 anos, vítima de uma overdose de cocaína Infância e juventude Alexandre Magno Abrão nasceu em 9 de abril de 1970 na cidade de São Paulo Quando tinha 11 anos, seus pais se separaram Na escola nunca foi muito bem Estudou até a sétima série em São Paulo Posteriormente, continuou seus estudos em Santos e parou Estudou sempre em escolas estaduais Envolvendo-se com os piores da turma O que conduzia a problemas Quando quis levar os estudos a sério Foi para uma escola particular Mas seu pai não tinha condição de pagar Frustrado com humilhações como essa Alexandre cessou seus estudos Aos 14 anos, sua mãe sofreu um derrame e quase faleceu Nessa época, começou a andar de skate O que se tornou uma de suas paixões Seu primeiro skate foi feito com escape velho e rodas de patins Montado por conhecidos mais velhos Teria começado a praticar o esporte com o grupo do Ibirapuera No começo, só queria fazer parte do grupo Mas após um ano, já competia Alcançando o segundo lugar Geralmente, estava sempre entre os 3, 4 ou 5 primeiros Mesmo com um tênis inferior Correu num brasileiro no sul E passou em primeiro em um dos dias Em outro dia, chegou em terceiro Porque tinha saído na noite anterior Para comemorar Além disso, no mesmo período Cresceu seu interesse por música Tendo, mesmo com dificuldades financeiras Acumulado discos Ouvia garotos podres Olho seco Ratos de porão Que viriam a ser grande influência Em sua carreira musical Alexandre pensava mais na diversão No freestyle Um estilo de vida descontraído Sem apego A estabelecer-se fixamente em algum lugar Ou a estabilidade profissional Sua vida mudaria em 1989 Com uma interrupção nas atividades de skate Porque não tinha um tênis Para poder praticar Devido ao nascimento de seu filho O que faz Alexandre começar a trabalhar Chorão brigava com facilidade Chegando até ter problemas com a polícia Teria sido preso várias vezes Por falta de documentos Averiguação Briga Uma de suas prisões Foi supostamente Uma prisão Ilegal Sua vida melhoraria Por volta dos 22 anos Seu pai não tinha dinheiro Queria ajudar Mas não tinha dinheiro Sua mãe era doente Sofreu um derrame na década de 1980 Não tinha condição de estudar Não conseguia emprego fixo Por não ter se formado em nada Tinha um filho Então tinha que fazer alguma coisa Da sua vida Alexandre teve diferentes empregos Trabalhou como corretor de imóveis Tendo trabalhado em duas imobiliárias Sendo uma delas de seu pai Ambas em Santos Era um péssimo corretor E ainda por cima não tinha sorte Foi mandado embora das duas imobiliárias Sendo que na de seu pai Era constantemente demitido E re-demitido O pai de Alexandre Tentou um negócio com cartões de Natal Para que Chorão vendesse Cartões de porta em porta O que não o agradou Com dificuldades relativas a seu emprego Chorão foi despejado seguidas vezes Tendo de conseguir dinheiro Para levar apartamentos temporários De maneira que pagava os primeiros três meses E ficava até ser despejado Nas duas vezes em que Alexandre Não saudou a dívida Seus imóveis foram confiscados O que servira de inspiração Para a composição com fisco Mais tarde Pagou sua única credora Com seus primeiros ganhos Provindos da primeira gravadora Carreira Por volta dos 21 anos Alexandre esteve em um bar de Santos Chamado Kuperi Bêbado Tinha se separado de sua namorada Com quem era casado E assistia ao show de uma banda chamada Matrix O vocalista saiu para beber água E Alexandre subiu ao palco Teria dito Aí Agora é comigo Com o microfone Chorão cantou improvisadamente Uma letra do suicídio Apesar de estar embriagado Foi convidado por frequentador do bar Para realizar uma audição no dia seguinte O teste foi marcado para as 14 horas Mas Alexandre chegou às 11 Deram-lhe a letra em inglês O que soou difícil para Chorão Por seu inglês ser Então limitado a nome de manobras de skate E um pouco do que via no cinema Com o auxílio de um dos integrantes Para aprender a música Alexandre realizou o teste aos berros E quando saiu Teria ouvido o guitarrista dizer Melhor do que ele A gente não vai arrumar mesmo Dois dias depois Gravariam para uma coletânea Da Rádio 95 de Santos A banda já tinha mandado uma fita Com a canção E sido selecionada Mas no meio tempo Houvera uma briga Que culminou na saída do vocalista Que precedeu Chorão Nenhum membro da banda Se manifestou sobre a coletânea A Alexandre Quando foi ao estúdio Tinha no máximo Três dias como músico Muito rouco Depois do teste Foi lhe dito Pô, legal A tua voz não acaba Chorão teria perdido a voz Por dois dias Foi gravar Sem voz Alguma Mas com êxito Recebeu elogios Dos técnicos do estúdio Esse cara é muito engraçado Canta pulando Esse moleque Tem mó personalidade Não sabe cantar nada Mas vai longe Quando o baixista Deixou a banda Chorão Veio a conhecer E champião Novo baixista Que passou a integrar A formação Na altura com 12 anos E que mais tarde Viria a ser Membro do Charlie Brown Jr Charlie Brown Jr Tempos depois Chorão e champião Convidaram o baterista Renato Pelado Vindo de bandas Da cidade Como Ecosistema Jornal do Brasil Entre outros projetos Mais tarde Marcão e Thiago Castanho Completaram a primeira formação Da banda Charlie Brown Jr A banda ainda Sem nome Continuou A se apresentar Na cidade Chorão Considerava o grupo Como filho De uma geração De músicos E bandas Como Raimundos Nos anos 90 Chorão Considerava Rodolfo Abrantes O vocalista Dessa banda Como o melhor do Brasil Nirvana Red Hot Nação Zumbi E Pranty Ramp Fundei E batizei A banda Com esse nome Em 1992 Foi uma coisa Inusitada Trombei Literalmente Com uma barraca De água de coco Que tinha o desenho Do Charlie Brown Aquele personagem Do Charlie's Scouse Mais conhecido Por ser o dono Do Snoop E o Junior É pelo fato De sermos Filhos do Rock Chorão Sobre a criação Do Charlie Brown Jr A sonoridade Do grupo Tinha influências De grupos Como Sublime Bad Branch 311 Misturando Redcore Skate e Reggae Por volta de 1993 Já com essa formação Da banda O Quinteto Teve suas primeiras Apresentações Em Santos E em São Paulo Especialmente Em campeonatos De skate Uma fita demo Foi entregue A Rick Bonadio Presidente da Virgin Records No Brasil E produtor Dos Mamonas Assassinas Que se interessou Pelo grupo E os contratou De uma demo De três faixas Surgiu o primeiro disco Do Charlie Brown Jr Produzido por Tadeu Patola E Rick Bonadio Com o selo Da Virgin Records Nasceu então O álbum Transpiração Contínua Prolongada Produzido por Rick Bonadio E Tadeu Patola Ex Lagoa 66 E bem recebido Pelas rádios Com as faixas O couro vai comer Proibida pra mim Tudo que ela gosta De escutar Quinta-feira E Guime O Anel Vendendo 500 mil cópias Na época O baixista Champion Era menor Consequentemente Sempre que a banda Se apresentava Em casas noturnas Era necessária Uma autorização judicial Para que o jovem Baixista Acompanhasse O grupo Vai ter que respeitar Vida pessoal Morte do pai Em meados de 2000 Chorão Perdeu o pai Passei por várias dificuldades Neste ano Desde financeiras Eu perdi meu pai E você tem que tentar lidar Com isso numa boa Até você aceitar Rola uma mudança Uma metamorfose A banda compreendendo A perda de Alexandre Decide por um gato A morte de seu pai Quase levou-no A deixar a banda Sendo perceptível Nas letras de Ouviu-se falar E talvez A metade do caminho Levou seis meses Até que Chorão Desengrenhado E com 20 quilos a mais Sedentário E desmotivado Conseguisse se reerguer Durante o mesmo tempo Os demais integrantes Champion Tiago Castanho Marcão E Renato Pelado Continuaram estudando E praticando Música Polêmicas Suposto ataque A um jovem Em Santos Em janeiro de 2003 Um rapaz De 17 anos Foi até Uma delegacia Em Santos E registrou Um boletim De ocorrência Contra Alexandre Magno Segundo o jovem Chorão Tinha desferido Um tapa Em seu rosto Após a vítima Dizer Que não gostava De Charlie Bell Junio Em comunicado Chorão informou Que apenas agrediu Verbalmente O rapaz Já que ele Teria dito Palavras Depreciativas Sobre o seu conjunto Cumprimentou Dizendo Que o garoto Queria Um minuto De fama Discussão Com Badawi Do CPM 22 Em 2003 Durante o show Realizado em São Paulo O chorão Instigou Uma briga Entre si E Badawi Vocalista Do CPM 22 Devido a Descontentamento Gerado por comentários Feitos Em uma revista Teve uma revista Que publicou Uma coisa Que não era Para pôr Foi uma brincadeira Em off Foi combinado Que era Só uma brincadeira Que não seria Publicado Mas os caras Publicaram E o chorão Com certeza Deve ter Ficado chateado E o cara Da revista Ficou Espetando Insistindo Até que a gente Brincou E aí já era Japinha Baterista Do CPM 22 Sobre a polêmica Com Chorão Dias após a morte De Chorão Badawi Deu uma entrevista Ao Total R7 Afirmando Que eles Haviam se acertado E que as polêmicas Tinham ficado No passado Segundo Segundo Badawi Apesar de termos Umas desavenças No passado As coisas Ficaram esclarecidas Entre nós E é uma pena Que a gente Não tenha Fortalecido Uma amizade Comercial da Coca-Cola Briga com Marcelo Camelo E discussão Com o fã Em 2002 Chorão Foi o garoto Propaganda De uma peça Publicitária Da Coca-Cola Divulgando a promoção No estilo Esta parceria Com a Coca-Cola Teve seu auge Em 2006 Na ação Estúdio Coca-Cola Um programa Veiculado Na MTV Que promovia Encontros musicais Inusitados Em 2008 O projeto Mistura O rock Do Thiago Gal Júnior Com a MPB De Vanessa Da Mata Segundo Cláudia Colaferro Então diretora De Marte Da Coca-Cola Do Charlie Brown Júnior Encabeçado Pelo Chorão Apareceu Como o representante Da geração Que tem entre 14 e 19 anos Por isso A escolha Em 2004 Marcelo Camelo Vocalista Da banda Los Hermanos Durante uma entrevista Concedida Para a revista Da Oi Criticou A participação Do Chorão Na comercial No estilo Da Coca-Cola Camelo disse Esse negócio De fazer comercial Para a Coca-Cola É um desdobramento Da indústria A gente rejeita Esse negócio De render atitude Ainda disse O Charlie Brown Júnior É uma banda Da qual temos Discordanças estéticas São precursores Deste estilo Que combatemos As declarações As declarações De Camelo Irritaram profundamente Alexandre O primeiro encontro De ambos Após a polêmica Declaração De Camelo Foi em um voo Em 2 de julho De 2004 A caminho Do Piauí Ambas as bandas Iam se apresentar No Piauí Pop Festival Percebendo Que Camelo Estava no mesmo voo Chorão Declarou Em voz alta Vou atropelar As bandas Que falam mal Do Charlie Brown Após o voo No aeroporto De Fortaleza Camelo Teria se aproximado De Chorão Que o agrediu Com um soco Chorão Alegou Que também Foi ameaçado E agredido Alguns dias Após o incidente Chorão Formalizou Um pedido De desculpas Via site Oficial Da banda Entretanto Dias Mais tarde A banda Los Hermanos Iniciou Dois processos Judiciais Contra Alexandre Magno Sendo Um na comarca Do Rio de Janeiro Pedindo indenização Por danos morais E materiais E outro Em São Paulo No qual o grupo Exigiu Mais de 43 mil reais Para compensar Os cachês De shows E eventos Que foram Cancelados Após a agressão Meses depois Uma adolescente Que estava Na plateia Do programa Altas Horas Questionou Chorão A respeito Desta polêmica Passada Além de responder Respiradamente Que não devia Satisfação A ninguém Ele ainda Cantou Versos ofensivos Direcionados A ela A patricinha Da plateia Usava Pierces Roupas E até a calcinha Comprada Pelo pai Envergonhada A espectadora Fez gestos Obscenos E chorou Em 2009 Em 2009 No programa Ensaio Exibido Pela TV Cultura O Charlie Brown Junior Se apresentou E Chorão Deu depoimentos Sobre vários Aspectos Da carreira Da banda Inclusive Um incidente Com Marcelo Camelo Chorão contou Que durante Um bom tempo Se sentia Perseguido Pessoalmente Por Camelo Que isso Vinha lhe irritando E que quando A confusão Aconteceu Foram os integrantes Dos dois hermanos Que partiram Para cima dele Que teria a pena Se defendido Por fim Ele fala Que não tinha Nada contra Marcelo Camelo E ironicamente Diz Camelo Eu te amo Sem você O Brasil Não seria o mesmo Em 2015 Dois anos Após a morte De Chorão E onze Do incidente Processo Aberto Para os dois hermanos Ainda estavam Em trâmite Na justiça Crises De relacionamento Com os integrantes Do Charlie Brown Junior Em 2005 Devido a constantes Brigas Que aconteciam Desde o inicio Da banda Chorão Se desentendeu Com todos os membros Originais Do Charlie Brown Junior Que se despediram Da banda O lance Da banda Foi um desentendimento Com o empresário Pipo E Chorão Comprou a dele Então Eu O Marcão E o Pelado Fomos Cada um Para um lado Tem coisas Aí Que não pode Ser abertas Porque são particulares Prefiro nem falar Neguinho aí Até parou de tocar Porque ficou abalado Com a situação Não acreditou Na boa Eu não quero Ficar falando O mal dele Jogando bomba Quero mais Que ele fique Bem rico Bem milionário E me esqueça Esqueça a gente Tem uma parte Que não pode ser falada Todo mundo Gostaria de saber Mas a gente Tem um acordo Champignon Sobre o rompimento Da banda Em entrevista Dada à revista Jovem Pan Em 26 Do 6 De 2005 Pouco tempo Depois Em outra entrevista Champignon Afirmou Que ficou Maguado Pelas declarações Do cantor De que ele Fazia tudo Na banda Ele falou No Faustão Que fazia 100% De tudo Isso é desrespeito Com o Marcão Com o Pelado Na época Ele inclusive Contratou Novos instrumentistas Heitor Gomes No lugar de Champignon E André Pinguim Ruas No lugar de Pelarem Enquanto Tiago Castanho Retornou à banda Depois de 5 anos E acabou Virando Um único Remanescente Da formação Original 6 anos Após o incidente Champignon Marcão Voltaram ao grupo Porém Em um show Realizado em 2012 Em Apucarana No Paraná Chorão Fiz um discurso Contra o baixista Champignon No meio Da apresentação Ele falou Mal do parceiro Com quem Dividiu o palco No momento Afirmando Que o mesmo Deveria ficar Muito grato Por ter sido Aceito de volta Já que só Decidiu voltar Para a banda Por causa De dinheiro Champignon Então Deixou o palco E o show Prosseguiu Sem o baixista Chorão Ainda ironizou A atitude Do colega Brincando Com a plateia Alguém sabe Que é o que Abaixo Aí Dias depois Do incidente Os dois Publicaram Um vídeo Na internet Pedindo desculpas Aos fãs Expulsão De um voo Em 2008 Alexandre Foi expulso De um voo Com destino A Manaus Acusado Pela Gol De ter se recusado A desligar Um aparelho Eletrônico Com o avião Na pista Alexandre Alegou Que apenas Usava Seus fones De ouvido Que havia sido Insultado Pela comissária De bordo O problema Gerou Um atraso De aproximadamente Uma hora E quarenta Minutos No voo Problemas Com as drogas E a separação Da segunda mulher Em uma entrevista Dada dias Após a morte De Chorão Sua viúva A estilista Graziella Gonçalves Afirmou Que o cantor Era dependente De drogas Que a dependência Piorou Em 2005 Quando ele Se entristeceu Com o fim Da formação Original Da banda Ela informou Que a dependência Não era de crack Mas sim De cocaína Graziella Disse Que ela A primeira mulher Do músico Thais Lima O filho dele Alexander Então com 23 anos E a empresária Da banda Chegaram a procurar Um advogado Para providenciar A internação Involuntária De Chorão Não deixaram Que ele fosse internado Não foram os familiares Foi por causa do trabalho O Chorão Sempre achou Que tinha controle Sobre a situação Ele estava Vim um ano e meio Usando drogas Compulsivamente O apartamento Do cantor Na zona oeste Da capital paulista Seria o reduto De Chorão Para o consumo De drogas O que incomodava Graziella Por conta disso Em meados De 2012 Após 15 anos De casamento Chorão E Graziella Se separaram Na mesma entrevista Dada dias Após a morte Do vocalista Ela afirmou Que havia Se separado De Chorão Há 4 meses Em uma tentativa De trazer de volta Por conta Da dependência Química Do músico A estilista Revelou ainda Que ela E Chorão Nunca chegaram A se separar Definitivamente E tiveram Muitas separações Durante a relação Por conta Da dependência De drogas Do cantor Nós estávamos Afastados Em razão Do que estava Acontecendo Com ele Lutei por ele Até o fim E infelizmente Quem ganhou Essa guerra Foi essa droga Que está acabando Com todo mundo Em dezembro De 2012 Chorão Confessou No calderão Do Hulk Que ainda Gostava De Graziella Mas que se sentia Solteiro E que a canção Céu Azul Foi inspirada Nela Morte O corpo De Alexandre Magno Abrão Foi encontrado Por seu motorista Credo Utilzão Na madrugada De 6 de março De 2013 No apartamento De Alexandre Localizado No bairro De Pinheiros Em São Paulo O serviço De atendimento Móvel De urgência Constatou No local Que Alexandre Já estava morto O apartamento Encontrava-se Em estado De desordem Com garrafas Vazias De bebida Embalagens De remédios E marcas De sangue O delegado Itajiba Franco Afirmou Que Chorão Passava Por uma Forte Depressão Devido A separação Da mulher Graziella Gonçalves Ele ainda Informou Que o músico Era procurado Pelos outros Integrantes Do Thiago Bial Júnior Desde o meio Dia de terça Feira 5 de março Segundo a Folha De São Paulo A polícia Acreditava Que a morte Pode ter acontecido Entre Segunda E terça Feira 4 e 5 de março Devido ao estado Em que o corpo Foi encontrado Chorão Teve uma overdose De cocaína Apontou O laudo Necroscópico Da polícia Científica De São Paulo O laudo Considera Resultados Do exame Toxicológico Número 5054 Barra 2013 Do instituto Médico Legal EML Feito no corpo Do músico O exame Toxicológico Apontou Que o corpo Apresentava 4.714 Microgramas Segundo os peritos Foi possível concluir A partir dos testes Que a causa da morte Foi intoxicação Exógena Devido a efeitos Da cocaína Velório E funeral O velório de chorão Aberto ao público Iniciou-se na noite Do dia 6 de março No ginásio Arena Santos E durou até as 13 horas Do dia 7 de março Mais de 5 mil pessoas Passaram pelo local A partir desse horário A partir desse horário Ficou restrito As familiares E amigos Entre os famosos Estiveram presentes Os integrantes Das bandas Charlie Brown Jr E NX Zero Digam E Caniço Do Raimundo Rappers Como Mano Brown E Dexter Os atores Sandro Pedroso E Alexandre Frota E o skatista Sandro Dias Às 15 horas O corpo seguiu Um cortejo Para o cemitério Em um alinhozinho Do serviço funerário A carreata Passou pelo centro De treinamento C.P. Pelé E em frente Ao estádio Do Santos Na vila Belmiro Seu corpo Foi enterrado No quinto andar Do memorial Metrópole Ecomênica Do cemitério Vertical de Santos Localizado No bairro Do Marapé Em uma cerimônia fechada O público Mas com muitos aplausos Em frente à pista De skate Na Vila Matias Dezenas de mensagens De vasos de flores Foram deixados Na calçada Reações e legado Com a morte de Chorão O rock brasileiro Perde uma referência Um ídolo A moda antiga Tiago Ney Jornalista Colunista De ele Para Kiko Nogueira Colunista Do site Diário Do Centro Do Mundo Chorão Será lembrado Por seus fãs Pelo som pesado E competente Que fazia Mistura de Hip Hop Hardcore Rock Pelas letras Que paradoxalmente Eram entendidas Como lições de vida E pela morte Trágica Evitável E fora De época Já segundo nota Da MTV Brasil A banda Charlie Brown Jr. Foi um grande sucesso E o músico Deixa um legado Musical Para além de ícone De uma ou mais gerações Sua memória Estará Em uma coleção De grandes hits Que deram Uma roupagem Pop E acessível Ao tripé Hardcore Rap Reggae Parte fundamental Do universo Do skate Nasci Vocalista do Ira Afirma Que Chorão Foi um ícone Da geração De 90 Ele deixa um legado De bons discos Além do reconhecimento Da parceria Skate Rock Brasileiro Para além da música Chorão Deixou legado Para o skate Esporte Que praticava E ajudou A difundir Gustavo Produtor Do festival Planeta Atlântida Disse acreditar Que a morte De Chorão Representava O fim Da banda O que de fato Ocorreu Assim como O Legião Urbana Marcou E não seguiu Quando ficou Sem seu líder O Charlie Brown Também fica Sem líder Portanto É difícil Continuar Homenagens A prefeitura Da cidade De Santos Decretou Luto oficial De três dias Pela morte Do cantor No dia 7 De março De 2013 A Câmara De vereadores Da cidade Prestou uma homenagem Ao vocalista Em uma sessão Que contou Com um minuto De silêncio E com a presença Do filho De Chorão No dia De sua morte A MTV Brasil Prestou homenagem A um vocalista Com uma programação Especial Dedicando sua grade Ao líder Do Charlie Brown Júnior Alguns programas De televisão Fizeram homenagens Ao músico Como Pânico Na Band Caldeirão Do Hulk Altas Horas Ensaio TV Xuxa Mais Você Dentre outros No dia de sua morte Fãs De Chorão Fizeram Uma campanha Com mais de 24 mil Compartilhamentos No Facebook Para que a abertura Do seriado Jovem Malhação Do dia 6 De março De 2013 Fosse Te levar Sucesso marcante Do Charlie Brown Júnior Nas temporadas Iniciais Da trama O seriado Homenageou o cantor Colocando a música No encerramento Do capítulo Fãs da banda Prestaram homenagens Através de cartazes E mensagens Escritas na pista De skate Criada pelo cantor Além de mensagens Nas redes sociais No dia de sua morte Menções ao vocalista Na rede social Twitter Dominavam a lista De tópicos Mais comentados Em todo o mundo A banda americana Guns and Rose Homenageou chorando Chorão Por meio de mensagem No Facebook E Twitter O grupo Dedicou Uma de suas canções Ao cantor De luto Pela perda De nosso irmão brasileiro Descanse em paz Chorão Ao saber disso O baixista Champion Se disse orgulhoso Por saber Que a banda americana Conhecia o som Do Charlie Brown Jr O Santos Futebol Clube Time pelo qual Chorão torcia Fez uma homenagem Ao seu torcedor ilustre Usando imagens Dele na Vila Belmiro E em shows Na qual ele aparece Usando o uniforme Do time Além disso O time Santista Jogou de luto A partida Diante do Atlético De Sorocaba A primeira Após sua morte E com Uma camisa especial Na qual Estava estampado Dias de luta Dias de glória Nas suas mangas Esta camisa Também foi doada Ao filho de Chorão A direção A direção Ainda pediu Que fosse respeitado O minuto de silêncio Antes do jogo Em homenagem A Chorão O silêncio Foi repetido Na semana seguinte No jogo Diante do Guarani Dentro da Vila Belmiro Santista fanático Chorão Era figura Frequente Nos jogos Da equipe E era amigo Dos jogadores O lutador De MMA Vini Loureiro Prometeu Homenagear Chorão Usando uma música Do Charlie Brown Jr Quando fosse entrar No ringue Em sua próxima luta Várias celebridades Prestaram homenagens Em redes sociais Como Marcos Mion Racionais MCs Rodrigo Lombardi Projota Guilherme Leicam Marcelo Mancini Pelanza Rodrigo Simas Grazi Massafera O Rapa Zé Ramalho Entre outros No campo esportivo Também houve homenagem De muitos atletas O cantor sertanejo Lucas Lupo Homenageou Chorão Através de uma música Intitulada Ninguém Podia Prever A banda A banda Rapa Homenageou O vocalista Na abertura De um show Com a exibição De um vídeo Com imagens De um texto Dando adeus Ao vocalista E com trechos De letras Do próprio Compositor Esse mesmo vídeo Abriu Abriu seu show Com a música Lutar Pelo que é meu De Charlie Brown Jr. Geraldo Alckmin Governador do estado De São Paulo A época Da morte Do vocalista Batizou uma pista De skate Localizada No parque Da juventude Na zona norte Da capital paulista Com o nome Do cantor A justificativa Da homenagem Foi porque O chorão Sempre Apoiou Os skatistas A ex-esposa Do vocalista Prestou uma homenagem A chorão Publicando duas mensagens No site oficial Da banda Ressalte-se Que quando o cantor Morreu Eles estavam separados A banda A banca Saiu em uma Turnê nacional Em homenagem Ao músico Chamada Chorão Eterno No qual Eles tocam Canções De toda a carreira Do Charlie Brown Jr. Em homenagem Ao cantor Uma rua Em Franco da Rocha Foi apadrinhada Pelo seu nome Completo Rua Alexandre Magno Abrão Rua Qual Fica localizado O bairro residencial Santo Antônio Processo Pela não Realização De shows Com sua morte Chorão Deixou de fazer Nove shows Previamente Contratados Pela empresa Promocom Eventos E publicidade Sediada no Paraná Por conta disso A empresa Entrou em 2015 Com um processo Contra o filho De chorão Alexandre Magno Cobrando Indenização Em maio Em maio de 2020 A justiça Rejeitou Todos os pedidos Afirmou Que a morte Mesmo em caso De suicídio Não pode ser considerada Como uma inadimplência Voluntária E tampouco Pode ser considerado Um ato Ilícito Garoto Garoto Propaganda Do skate O chorão Foi um importante Portavoz Do skate No Brasil Fez muito Pelo esporte Para além da música Chorão Deixou legado Para o skate Esporte Que praticava E ajudou A difundir Considerado Um ativista Do skate Chorão Incluía Essa paixão Nas letras Nos clipes Nos shows E até chegou A construir Sua própria Pista Em Santos Sua paixão Pelo skate Nasceu No começo Da década De 80 Conhecido Como um Dos Ibirabóis Ele foi Vice campeão Paulista Na modalidade Freestyle E competiu Em uma das Lendárias etapas Do brasileiro Em Guaratiguetá Poucos dias Depois do Músico Aparecer Morto Um vídeo Foi publicado No Youtube Mostrando Ainda jovem Chorão Com apenas 16 anos Dando entrevista Provavelmente Pela primeira vez Ao programa Grito de Rua Famoso programa Da década De 80 Sobre skate Antes de morrer Ele anunciou Um novo filme O Cobrador Do qual ele mesmo Escreveu O roteiro Livro Antes de morrer Chorão Pretendia lançar Um livro Contando a história Da banda Desde o início Seu filho De Alexander Abrão Sabendo Desse desejo De seu pai Correu atrás Para realizar O sonho dele E em 2017 Lançou o livro Eu Estava Lá Também Um livro Criado Por Chorão Mesmo após Conquistar A fama Pela música Chorão Continuou Muito ligado Ao skate Num dos principais Momentos Da história Do Charlie Brown Jr Com a banda Sendo eleita A revelação Na premiação Anual Da MTV Brasil Em 1998 Chorão Chorão De obstáculos De obstáculos Que está Em sintonia Com o que Há de mais atual Com os parques De skate No mundo Em janeiro De 2009 O músico Lançou sua grife De roupas Voltada Para os skatistas Intitulada Dose Certa Em festa Promovida Em São Paulo Estilo Meu estilo De vida Liberta A minha mente Sou completamente Louco Mas um louco Consciente Letra de Tamay Na atividade Composta Pelo próprio Chorão Chorão Não abriu mão Do seu jeito Simples Mesmo depois Da fama As camisetas Largas Bermudas Cumpridas E os bonés De abarreta Eram sua marca Registrada A corrente Comprida Com aros largos E o relógio Eram os principais Acessórios Que o cantor Costumava usar Segundo o portal G1 Chorão Tinha um estilo Próprio Criou uma música Com ar de rock Pesado Tinha seus momentos Românticos E mantinha Uma conversa Com o rap Com outros artistas Fez parcerias Com mais harmonia Como A cantora Negra Lee Para Gustavo Brigatti Do site CrickRBS Chorão Titou moda Influenciou Sua geração Pois soube Explorar Temáticas Predominantes Na adolescência Como Mulheres Festas E conflitos Juvenis David David Do ideologia Rock Vai no mesmo Caminho Afirmando Que Chorão Sempre falou Sobre a realidade Nua e crua Das ruas Diversão Mulheres Putaria Skate Diversão Etc Enfim Tudo que Aqueles Que tem espírito Jovem São apaixonados André Crítico musical Do jornal Folha de São Paulo Afirmou Que O discurso E a imagem De chorão Skatista Desbocado Fã de Punk Rock Rap Encontrou Muitos Fãs Especialmente Entre a Juventude Discografia 1997 Transpiração Contínua Prolongada 1999 Preço Curto Prazo Longo 2000 Nadando Com os Tubarões 2001 100% Tia Libral Júnior Abalando A sua Fábrica 2002 Poucas Ordinárias 2004 Tama Inatividade 2005 Imunidade Musical 2007 Ritmo Ritual E Responsa 2009 Camisa 10 Joga Bola Até Na Chuva 2013 La Família 013 DVDs 2002 Charlie Brown Júnior Ao Vivo 2003 Acoustic MTV Charlie Brown Júnior 2004 Na 2004 2005 Skate Vibration 2008 Ritmo Ritual Responsa Ao Vivo 2012 Música Popular Caissara 2021 Chegou Quem Faltava É Galerinha Chegamos Ao Final De Mais Um Vídeo E Dessa Vez Falando Do Músico Chorão Banda Charlie Brown Júnior Deixou Um Legado Enorme Para Rock Para Rap E Infelizmente Morreu Vítima De Drogas Vítima De Cocaína Chorão Até Hoje É Lembrado Por Muitas Pessoas Muitas Pessoas Admiram O Que Ele Fazia O Que Ele Fez O Que Ele Representou Espero Que Vocês Que Assistiram O Vídeo Do Início Até O Fim Possa Ter Gostado Do Conte Da Semana Nós Aqui Do Canal Rap Mano Careca Trazendo A História De Chorão É Uma História Contundente Uma História Polêmica Infelizmente Ele Ele Partiu E Deixou Quero Agradecer Inensamente Todos Vocês Que Acompanham Os Conteúdos Semanalmente No Canal Do Rap Mano Careca Se Você Não é Inscrito Se Inscreva Deixe Teu Like Ative O Sininho Compartilhe Para Geral Da Tua Rede Social Afirmou Já É Gratidão Mesmo Sem Palavras A Você Que Acompanha A Nossa Trajetória Que Acompanha A Nossa É Isso Muito Obrigado Fica Todo Mundo Com Deus E Até Semana Que Vem Fui